olá meus amigos do canal que curta aí os nossos vídeos carlos silva e as maravilhas da minha paraíba galera hoje eu estou aqui na pedra de santo antônio dá um giro aqui para vocês verem mostrar para vocês hoje aqui as belezas desse lugar e desde já já peço que você se inscreva no canal se você não é inscrito ative lá o sin das notificações para você estar recebendo né os nossos vídeos deixe aquele gostei aquele joinha tá bom galera se puder compartilhar aí os nossos vídeos compartilhe com os amigos familiares e curta bastante aí essa paisagem essa maravilha aqui que nós vamos mostrar para vocês aqui ó pedra de santo antônio serra de fagundi aí galera mostrando para vocês aqui as belezas desse lugar aqui dá para ver a minha cidade queimadas lá no fundo dando um girozinho aqui galera vocês estão vendo aí ó campina grande cidade campina grande logo aqui distrito de campina grande que é galante lá embaixo ficou a sul de galante e aqui está a pedra de santo antônio galera a partir desse momento eu gravei sem áudio nos vídeos porque estava muito barulho devido esses bares esses restaurantes em que tem aí eles ligam som muito alto é muito som tocando com muita música eu preferir tá tirar é o áudio e a partir desse momento eu vou mostrando aqui para vocês esse lugar tá bom vocês possam curtir aí dessa forma ok nesse momento aqui galera eu vou me preparar para passar debaixo da pedra é uma passagem bem apertada é onde você tem que passar se arrastando é dá mais ou menos 10 metros do início ao fim eu acho que ela dá mais uns 10 metros mais de 10 a 15 metros de passagem e a gente tem que passar assim ó se arrastando para a gente poder chegar lá do outro lado é dificultoso mas vale a pena aqui é a chegada tem que passar por debaixo dessa fenda aqui ó bem se arrastando mesmo agora nesse momento eu peguei a câmera e filmei eu próprio passando e filmando por debaixo da pedra para vocês verem por debaixo como é que é interessante galera que debaixo dessa pedra é muito frio muito frio mesmo bem gelado mesmo e é uma tradição né claro é os católicos tem uma tradição de que quem passa uma vez tem que passar três senão não casa isso é uma tradição olha só como é que é a fenda por debaixo a pedra por debaixo tem que passar lá naquela fenda a primeira vez pessoal da meta quem nunca passou acha que vai ficar lá de baixo baixo mas dá para passar tranquilo tá quem tem problema de 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 pessoas que tem problema né de ficar meio é assustado quando fica fechado assim é melhor nem passar mais é de boa tranquilo e aí aí vai passando as meninas estavam com medo mas decidiram passar criaram coragem mas elas são bem magrinhas deu para passar de boa quem é mais magro é bem tranquilo galera para passar debaixo dessa pedra né a dificuldade é menos engraçado que eu falei para elas só que passou uma vez tem que passar duas mais duas nesse caso é três senão não casa elas riram para caramba essa é a tradição lá da pedra tem que passar uma vez tem que passar mais duas senão não casa é isso aí galera paisagem aqui nesse lugar é muito linda muito linda mesmo quem não conhece a pedra de santo antonio tem que ir lá conhecer porque é um lugar bem atrativo para quem gosta de aventura para quem gosta de lindas paisagens é o lugar ideal aí está a pedra de santo antonio olha a vista daqui de cima dessa outra parte aqui galera a vista é muito bonita nesse dia que eu gravei galera tinha bastante gente na pedra até porque era um domingo né geralmente o domingo é o dia que dá mais gente nesse local vem gente de muitos lugares conheci até um pessoal de João Pessoa de João Pessoa que veio visitar aí durante a semana é muito pouca gente mais do domingo tem bastante gente vou subir aqui nessa outra pedra aqui para vocês verem aqui também a visão daqui muito bacana muito alta Campina Grande lá no fundo aqui atrás fica a cidade de Fagun nessas casas que a gente está vendo aqui atrás que a gente está vendo e aí aqui e aí o povoado zinho lá embaixo é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo valeu se inscreva no canal e um forte abraço a todos